MÚSICA 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 Gritersas na rua estou morrendo E a sociedade o que está fazendo? Gritersas na rua estou morrendo E a sociedade o que está fazendo? Sem proteção, ele vive sem proteção Ele rouba sem proteção, ele é esbocado Sem proteção, ele é tolerado Sem proteção, sem proteção, sem proteção, sem proteção Estou mais gostoso, é isso aí, não é de quem gosta Que é que o milho diz que, o voto é, o voto é Pai para o lar e como é que se refletir Pai para o lar e como é que se refletir Pai para o lar e como é que se refletir Pai para o lar e como é que se refletir Você não é nada para ele Isso mesmo é um desejo, derrissada de quem tu pode Quem tu me resiste, vai o seu, vai a fora Vai para lá, ele começa a refletir 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 Você não é nada para isso Essa é a nossa polícia Violência gratuita Esfagando pessoas inocentes Sem nenhum motivo consciente Pau no cu da polícia Esfagando estudantes E matando sem perdão Pernas abertas, irmão do taburão É assim que se protege o cidadão Pau no cu da polícia Claro que a nossa volta nos deixaram sem expressão Poderam a verdade toda a nossa nação Onde está a igualdade social? Nos deixaram sem a sua de pronta Onde está a igualdade social? Nos deixaram sem a sua de pronta Onde está a igualdade social? Eles se deixaram sem a sua de pronta Onde está a igualdade social? Eles se deixaram sem a sua de pronta Onde está a sua de pronta Onde está a igualdade social? Vem com as crianças do Brasil, tiveram a educação Vem com as crianças do Brasil, vivem igual Vem com as crianças do Brasil, conheçam as famílias Ficam pedindo esmolas nas esquinas Canso Brasão Canso Brasão Canso Brasão Eita! Por que que elas não tiveram? Educação Por que que elas não tiveram? Comida Por que que elas não tiveram uma família? Por que que elas não tiveram uma família? Por que que elas tiram o colo na esquina? Canso Brasão Graça o braço Graça o braço Graça Graça a todos Graça o braço